O país, esse é o Osmo, os brasileiros que tem, ele está aqui, ele está aqui, não sabem mais se chegarão com vida, se seus filhos chegarão com segurança, enquanto isso... Alô Brasília, nesse momento que o homem se levanta para botar na cadeia de corruptos, viva o Brasil, perplexos, políticos, juízes, juízes, as instituições todas se levantarem a favor dos partidos, ao invés de a favor da sociedade civil. Fora PT, fora Dilma, fora Lula, a participação de vocês! Estamos juntando pelo T12, o Brasil é nosso, o Brasil é nosso, só tem um produto que vende nesse país, E eu quero dar uma salva de palmas para o criador do único sucesso de vendas do Brasil, o criador do Pichuleco, Ricardo Moraco, do Movimento Brasil! Olha aí pessoal, no dia 16 de agosto, nós vislamos pela primeira vez o Pichuleco aqui, E a nossa intenção era mostrar para o Brasil, que se lá em praça não atacavam o ladrão, o povo brasileiro atacaram! E agora nós estamos vendo...